O goleiro Runiel treina forte. A titularidade ainda está indefinida. Mesmo com a possibilidade da diretoria contratar mais um jogador para a posição. Runiel sabe que a vaga de titular pode ficar para ele. A gente tem que fazer bonito, estamos treinando para isso. Mas estamos melhor lá, preparados. Para tudo que vier, estamos preparados aí. O Enxuga Rato estreia no Campeonato Piauiense Sub-19 no próximo dia 23 de janeiro. Inicialmente seriam 10 equipes, porém as especulações são que o Piauí e o Comercial desistiram da competição. O diretor de futebol, Kennedy Gomes, é o responsável pela montagem do elenco do Piauizão Vibrante. Desde junho a gente tem um trabalho já finalizador, temos praticamente o elenco já montado. 98%, apenas algumas carências que já pedi urgentemente para o Sobernato trazer um goleiro mais experiente. Temos aí três goleiros, mas muitos jovens ainda, não são aptos ainda nessa competição. Você sabe que a competição Sub-19 é um semiprofissional. É uma competição difícil, é uma competição que fizemos planejamento para ser campeão do Campeonato Piauí Sub-19. Voltando ao elenco, Roniel, ou qualquer que seja o outro goleiro do Enxuga Rato, terão uma dupla de zaga afinada, os zagueiros Caio e Antônio Filho. A gente está trabalhando forte aí desde faz tempo já, tem meses. A gente quer estar treinando duro mesmo para levar o campeonato. Cada novo treino aí, se dedicando ao máximo, fazendo preparo físico, diretamente o professor Kennedy, o professor preparador físico. Estamos aí evoluindo cada vez mais, fazendo o essencial para ganhar e o título de uma partida, o Campeonato Piauí chegando. Estamos aí para disputar mesmo, marcar a história aí para o Piauí vibrante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.